Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mônica Travassos. Eu sou doutora em Biologia, formada, pós-graduada e doutorada em Biologia. Eu venho através desse áudio, que será rápido, dar uma notícia triste a vocês. Todos os estados brasileiros que fazem o litoral do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, todos os estados do Nordeste e Norte, já estão confirmados casos da nova Omicron, que é a nova variante da Covid-19. É uma variante mortal e mata tanto quanto a Covid-19 e ainda não temos vacina para ela. Parece até brincadeira, mas o nosso país já está cercado com casos de Omicron e a tendência é que esse novo variante desça para o centro-oeste do país. Então, pessoal, fica a dica. Quando você for ao banheiro, não abra as portas do banheiro de locais públicos com as mãos. Empurre as portas com os pés. Não abra torneiras com as mãos. Use os cotovelos para fechar as torneiras ou abrir. Ao dar descarga, use o joelho, o pé ou o cotovelo. Se a descarga for antiga, daquela de cordinha, você pega um pedaço de papel higiênico, né? Pegue na cordinha, dê a descarga e saia do banheiro. Use máscara, se previna. Use álcool 70% dentro do seu carro, em casa, tá bom? Se proteja, proteja a sua família. Não fiquem aglomerados nas festas de final de ano que estão chegando. Pelo amor de Deus, gente, evitem ficar próximo às pessoas que você ama, porque essa nova variante do Covid-19 é tão mortal quanto o Covid-19 e ainda não temos vacinas para ela. Ou seja, o melhor remédio é a prevenção. Então, vamos nos manter distantes. Acreditem, eu não estou aqui para fazer alarmes e nem colocar medo em ninguém, tá bom? Divulguem esse áudio com todas as pessoas, nos seus grupos de Facebook, Instagram, né? Até no TikTok, que é uma rede muito frequentada hoje em dia, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Bom dia.